DJ PNPT, tá o brabo da cachorra Mais o que quiser Pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Pra sentar tu vai ter que sofrer Ela por cima rebolando e ela se enlouquecendo Ela vai descendo o caboceta, ela vem batendo o pai Descendo o carrozinho, ela vem batendo o pai Descendo o carrozinho, ela vem batendo o pai Descendo o carrozinho, ela vem batendo o pai Passar tu vai ter que sofrer Passar tu vai ter que sofrer Vai, vai, descendo, cavouzinho, ela vem batendo DJ PNPT é o brabo da cachorrada É o brabo da cachorrada DJ PNPT é o brabo da cachorrada É o brabo da cachorrada É o brabo da cachorrada DJ PNPT é o brabo da cachorrada Sento pra sentado, eu tenho que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir descer Parlando tanto, eu tenho que sofrer Ela por cima rebolando e ela se enlouquecendo Ela vai descendo o cavoceto, ela vem batendo PNPT é o brabo da cachorrada Descendo o carrozinho, ela vem batendo PNPT é o brabo da cachorrada Descendo o carrozinho, ela vem batendo PNPT é o brabo da cachorrada Descendo o carrozinho, ela vem batendo PNPT é o brabo da cachorrada Faz o que eu trato, vai ter que sofrer Faz o que eu trato, vai ter que sofrer Vai, vai, vai Desenro a carro, se ela vem batendo